Bora, vamos lá, dar continuidade, enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero comentar que essas duas aqui são uma das mais importantes conversas que a gente vai ter, que é aqui que a galera erra muito, né, eu vejo, vou impor um pé ali na precificação, não vou entrar muito, mas é aqui que o pessoal perde dinheiro sem saber. Lembro um tempo atrás, um mentorado nosso, pagando ali quase que 20% numa taxa de pagamento, fora o que ele perdia também em logística, por não configurar adequadamente a logística ideal, aí chegava a bater ali 20% ali, então não era para bater 3% da precificação nesse ponto. Então eu vou trazer um pouquinho mais da vivência, um pouquinho mais da prática aqui, como o Fê comentou para a gente, agora a gente começa a construir de fato, né, e trazer alguns insights ali do dia a dia, tá? Então, como eu comentei, perder o controle aqui do custo operacional é o que faz a gente fechar a loja, e o custo operacional está diretamente ligado ao logístico, desde quando o produto sai do fornecedor e vai até o meu e-commerce, até a saída dele, então tem todo um processo, tem atendimento envolvido nessa etapa, passa pelo RP, como o Fê comentou ali anteriormente, então nessa etapa tem diversos errinhos que a gente começa a perder dinheiro, a gente começa a não planejar adequadamente, não organizar a logística adequadamente, aí a gente começa a contratar gente demais quando não precisava, para poder suprir demanda, suprir erros no atendimento, na logística reversa, né, a gente deixa de cobrar taxas e valores nessa etapa, que começam a afetar diretamente o negócio, e aí chega uma hora que a gente está pagando para vender e não percebe mais. Então, a logística, ela não é só a entrega, como eu comentei, ela tem a logística outbound, que é o externo, né, assim que ele sai da minha porta, para fora, transportador envolvido, quando ele vai chegar no cliente, o rastreio também é tudo responsabilidade nossa, agora como dono da nossa operação, fazer com que isso chegue a informação correta no cliente, garanta que ele tem recebido a encomenda, e que você não passe por alguma fraude, que ele não fale que chegou quebrado quando na realidade não era, então tudo isso a gente controla na outbound. Eu vou mesclar um pouquinho das duas aqui, né, e falar também um pouquinho amanhã sobre logística em balde, que é mais ali, desde que o pedido entrou na nossa loja, até a saída dele, a forma que eu estoquei, que eu vou organizar ele ali, né, vou abordar um pouquinho, mas amanhã também tem um processamento de pedidos, que é muito importante nessa etapa, que é, quando a gente está montando a loja, a gente não pensa nisso, mas quando a gente começa a vender, é aqui que a gente esbarra. Quando cai o primeiro pedido, eu falo, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu travo ali, Felipe, o pedido foi reprovado, o pagamento não foi aprovado, o que eu faço? Então, essa também a gente vai abordar bastante amanhã na parte ali de processamento de pedidos. Então, o que a gente faz para manter uma logística eficiente? Primeiro, tudo começa desde a definição dos parceiros comerciais que a gente envolve aqui, já começa a envolver em custos que a gente não pensa, seja no cross-doc, seja no fulfillment que eu vou avaliar, se o produto vai sair ou eu vou buscar pessoalmente, quando a gente está começando principalmente, já fui várias vezes buscar de carro, ah, não, é rapidinho, já põe no custo ali da gasolina, começo a embutir esse custo no meu valor e não precifico. Então, a distância entre o seu fornecedor e a sua empresa também precisa ser calculada. O tempo da capacidade de suprimento também, o tempo que você vai conseguir recuperar, você precisa avaliar isso para não vender sem ter estoque, não fazer promoções. Então, não adianta você colocar 10 mil no tráfego pago que você estava imaginando uma coisa e vender outra, se o seu fornecedor não vai te agendiar. Então, uma boa relação com o parceiro comercial também envolvido. Nessa etapa, a gente começa a negociar também, conforme os volumes de venda, que o próprio fornecedor custeia esse envio para nós. Então, ele envia, traz para você os produtos ali, a equipe dele faz isso para você. Mas, se você vai buscar o produto, você precisa contabilizar isso também. É um ponto muito importante. A gente começa a embutir, não, aqui é rapidinho, põe no meu custo, quando você vê, você está tirando do seu próprio salário. E, tecnicamente, a gente não tira do nosso próprio salário. Eu sei porque, quando a gente faz isso, é R$20,00 a menos, mas esse R$20,00 você tira um pouquinho mais, você vai usar um cartão de crédito depois. Então, a gente começa a cair aqui já nos erros mínimos que a gente não está calculando. Então, esse valor é calculado até no preço fixo ali, dentro da margem do seu produto. E também o custo de operação, de descarregar produto. Tem lugares, especialmente, que você tem horário específico para descarregar. Então, tudo isso você precisa avaliar. Você tem custo envolvido, equipe participando nessa etapa. Aqui também acontecem roubos de encomenda de alguns produtos, extravios. Às vezes, o próprio fornecedor nem sabe, mas o funcionário dele está te roubando. A gente traz uma caixa lá, parece que ela está cheia, mas no fundo ela está vazia. Então, tudo isso você precisa avaliar se o seu produto tem alto índice risco de extravio no meio dessa operação, custear e avaliar também. Aqui começa a fraude, já começa aqui, desde a saída do fornecedor até o seu negócio. É claro, fique sempre atento aos contratos e você, às vezes, pode negociar, já está merecendo, você já está atingindo uma meta do fornecedor, você nem conversou com ele, você nem sabia sobre isso, você já podia ter renegociado taxa, renegociado valores. Mas você ainda não conversou. Então, atingiu o volume de vendas? Sempre vai renegociar pagamentos, logística, fornecedores, tudo. Tudo. Quando você conseguiu bater metas, inclusive você pode perguntar para o seu fornecedor qual é a meta, quanto você precisa vender para ele te dar um desconto à parte, já colocar lá no seu mural, nos seus QPIs para você acompanhar depois e garantir isso no acompanhamento. Outro ponto que afeta bastante essa etapa, a gente tem bastante dificuldade, é na armazenagem. Eu costumo recomendar, e nem sempre é o ideal, às vezes eu ouvi até o pessoal falando o inverso, mas eu costumo recomendar que você tenha pelo menos uma margem mínima ali de estoque separado da sua loja física e da sua loja online, porque existe um tempo, existe o erro humano nessa etapa, por mais que você utilize não só a RP como um WMS, vou comentar rapidamente sobre isso, não vou abordar muito, mas o WMS é mais um software para você gerenciar o estoque, entradas, saídas, quantidades, onde estão, além, claro, do RP que você utiliza de forma prática através do SKU, WMS serve para você, de fato, controlar isso. Quem tem muita operação, quem tem fulfillment próprio, quem tem três, quatro estoques, um WMS ali é essencial nessa etapa, mas eu costumo recomendar que separe por conta do erro humano. Na etapa entre o funcionário pegar o produto na loja física até ele registrar no balcão, a loja online costuma vender nessa etapa também. Então, eu sempre recomendo uma margem mínima aqui. E, claro, depende do volume de vendas que você está participando, e, claro, além de não prometer nada para o cliente, às vezes vende no online, mas com retirada na loja física, será que quando o cliente chegar ele vai ter essa retirada aqui ou não? Então, eu gosto, gosto de deixar uma margem mínima ali por conta do erro humano, não do sistema, tá? Eu recomendo também que você não alicerce o seu negócio, que seja básico, né? A gente está falando de construção de uma gestão própria, que você não sustente o seu e-commerce dentro de um espaço consignado, dentro de um dropship, por exemplo. Felipe, é possível começar? Sim, eu acredito que sim. Funciona muito bem, você chega a uma boa escala, mas chega uma hora que, opa, você precisa dar um 360 no seu negócio, e pensar se vale a pena você investir ali para realmente ter uma escala grande que a gente vem conversando sobre isso. Então, dropshipping, o crosslocking é um excelente ponto de partida, recomendo mesmo que você inicie, mas não sustente o seu negócio, porque lembra que a gente começou falando sobre controle? Não é só sobre a plataforma, é sobre o seu negócio. Então, você ter controle sobre ele faz toda a diferença. Eu trouxe o exemplo da Insider ali. O controle sobre o produto também foi fundamental, né? Não só a estratégia de comunicação da empresa, mas a oportunidade de eles conseguirem desenvolver um produto diferenciado, está ali o produto. Então, você perde oportunidades. É risco grande você alicerçar a responsabilidade de outra pessoa. Não recomendo para nenhum investimento esse tipo de estratégia. E quando você for trabalhar também ali com o estoque de terceiro, você também pode trabalhar com pré-venda, por exemplo, ou, claro, não só como dropshipping, mas como parceria mesmo. São opções que a gente pode trabalhar para diminuir o custo da armazenagem em si. Então, quando o seu estoque está alinhadinho, ele agiliza todo o processo. Você vende mais rápido, o produto sai, você consegue cumprir prasos, cumprir metas, entregar no mesmo dia, por exemplo, e aguentar a escala. Então, vai ter dia, por exemplo, que você vai vender três vezes o que você não vendia no mês inteiro. Será que você vai aguentar essa operação? Será que você vai ter suporte? E aqui começa a erros também, porque quando, às vezes, tem um dia que bomba muito as vendas, a gente acha que precisa expandir a equipe. Não necessariamente foi aquele dia que teve um bom desempenho. E vai ter dia que você vai para a equipe para trabalhar mais rápido. Mas isso não tem a ver com, de fato, a necessidade de expandir. Mas sim é o momento daquele negócio. E para você evitar que você tome decisões erradas, o controle em tecnologia e padronização, ou seja, lugares específicos definidos, processos definidos, como entra, como tu sai, começa a ser um ritmo mais rápido. Então, a equipe faz mais rápido, no dia que ela não está mais tranquila, ela faz de forma automática. Então, tudo isso facilita ali para você evitar erros. Um dos pontos principais, vocês já devem ter ouvido, a gente utiliza a curva ABC para definir a organização do nosso estoque, da nossa logística, focando ali em produtos de curva A, com produtos de maior giro, que saem mais. Então, geralmente são 20% dos produtos que representam 80% do valor do estoque, dos valores da venda, da margem que você tem de retorno. Então, esses produtos, a gente vai priorizar dentro da loja. Eles vão ficar de maior acesso, são perto ali da expedição, não é no fundo de estoque. Então, até a estrutura que você vai construir, eu sempre recomendo isso, estoque, a gente expande ele para cima, a gente não expande por lados, porque um metro quadrado é muito mais caro do que um andar a mais. E, claro, você tem diversos recursos no mercado, como andames, por exemplo, maquinário, que fazem você alcançar produtos mais novos. Então, claro, numa estante gigantesca que você está trabalhando, os produtos de curva C, que são aqueles que saem menos, eu costumo, em caso, vou comentar sobre isso, esses produtos costumam entrar na promoção de outlet, que são os produtos que saem pouco. Eu preciso ter uma área ali dentro do meu site para eliminar esses produtos como oferta recorrente, oferta sazonal. E, claro, os produtos de curva A ficam ali de fácil acesso, e, consequentemente, os produtos de curva C vão subindo lá para locais de menor acesso. Então, claro, ali, reforçando, itens com o valor de demanda ou consumo, se estão na classe A, médio e baixo, a gente define dessa forma. E, claro, não é todos, não é metade, não é 45% dividido aqui dessa forma, mas sim separado, de fato, em 20%, até utilizando o princípio de Pareto, não vou entrar aqui no mérito, mas um princípio que facilita e a gente utiliza para organização. Então, eu consigo expandir a partir daí e tomar decisões assertivas, que produtos que eu vou focar, a gente falou ali inicialmente sobre construção de marca, eu consigo focar nos meus produtos de curva A, direcioná-los. Felipe, eu estou com uma nova decisão no negócio aqui, com uma margem interessante, um parceiro. Faz sentido você investir na curva C nessa hora? Ah, não, é um fornecedor que quer me dar um burro de conto aqui, vou comprar um lote dele único. Ele está te usando só para eliminar o estoque dele, que não saem e ele quer usar você para eliminar. Então, as decisões assertivas, como a gente comentou lá, baseadas na nossa proposta da empresa, também segue aqui. Então, a curva A é o produto que eu vou inovar, é o produto que eu vou investir, é o produto que eu vou trazer para frente do mercado, e até de início, quando a gente começa a divulgação num site que vem vindo do zero, você não vai trabalhar os seus 300 SKUs que você tem no seu negócio. Você vai começar com os produtos de curva A, os banners, a gente não tem muitos dados numa loja nova, então, a construção é com base nela, os produtos que vão estar em destaque na vitrine são os produtos de curva A, os valores, a verba que você vai dividir dentro do seu e-commerce na divulgação também entram ali na curva A para você garantir e trabalhar já o assertivo. E, claro, você pode trabalhar de forma alfabética, de novo, padronização e organização, por tamanho, por cores, ou por gênero do assunto, dependendo ali do seu business, e por preferência também, como a gente comentou ali, por saída. Então, até a possibilidade de a gente expandir o negócio, exagerando aqui, trazendo um exemplo aqui da Amazon, do estoque deles, essa logística robótica só é possível com base na organização. Então, para padronização, crescimento e evolução de longo prazo, a padronização é fundamental nessa etapa e a gente continua utilizando aqui no nosso e-commerce da mesma forma. E algumas dicas práticas, eu costumo dizer, utilize etiquetas, por mais que essas etiquetas não vão com o produto, mas você pode controlar seu estoque, ajudar a equipe e organizar, e tem quatro, cinco, seis pessoas no estoque e começa a ficar complicado você treiná-lo a todos os momentos. Às vezes você tem um giro rápido do pessoal de estoque, não ficam mais que seis meses, há um ano. Então, de novo, padronizar, a gente já sabe que esse aqui é o tal ponto, já é uma informação, então, até com instruções também não deixem de pensar nesse sentido. Ali, só reforçando, como eu comentei, o espaço vertical, o estoque a gente cresce ali para cima, não deixem de trabalhar a curva C numa promoção de outilete, porque, inclusive, como a gente comentou, a gente cresce o estoque para cima, porque o custo do metro quadrado é mais alto e produto parado também é custo. Então, aqui também é um erro muito grande, a gente perde em custo, perde em espaço, perde em operação, às vezes a gente pensa que não, mas um estoque de tantos produtos parados lá estão te gerando despesas, estão te gerando imposto que você não está retornando, então, sai muito mais barato você trazer um desconto, fazer um cálculo ali na margem fixa desse produto para saber quanto você está perdendo. Então, um limpo estoque aqui é fundamental não só como estratégia sazonal, alguns segmentos inclusive, você, é até bom no mercado, você precisa renovar o design, você precisa renovar sua loja, decoração, moda, por exemplo, acabou o mês, acabou o inverno, acabou o verão, acabou o período ali sazonal, você precisa renová-lo, então você traz ali a sua curva C que está parada para um queima de estoque para renovar, sempre preparando para o próximo também, e sempre reforça o contagem do histórico periódico, não importa a ferramenta, o Fê comentou ali sobre a integração e a importância do ERP com a loja virtual, mas aqui a gente sempre esquece do erro humano, é o principal problema aqui na operação, tanto que a gente está falando aqui de estoque quanto de pagamentos, sempre vai dar problema aqui, nisso aqui, então, eventualmente, e para isso que existe o fechado para balanço, porque sempre tem um produtinho a mais que você acha que não está lá, então, no longo prazo, na somatória de 416 calos que você tem, tem imposto não sendo pago aqui, não está dando retorno, então, são todas as despesas mínimas que a gente vai pegando ali, o estoque vai consumindo sua operação, você não percebe quando você vê o custo da operação que está gigantesco, e eu comentei ali antes o mínimo para o giro, a quantidade para você ter uma margem de segurança, exemplifiquei ali pela loja física e a loja online, mas aqui a gente também sempre deixa ali uma média de segurança, produtos mínimos, até dentro da sua loja virtual você consegue configurar isso, sempre que atingir o estoque mínimo, atingir 4, 3 unidades, 2, ele já emite um alerta, você pode optar para o produto não vender, ficar como indisponível até você ter um suporte, depende da sua estratégia da sua operação, não gosto de deixar produto nativo, mas até um cálculo básico, claro, a gente não vai fazer esse cálculo aqui, mas o simples é a média da demanda que você tem de vendas, Felipe, eu tenho esse produto de curva A, sai 20 por mês, uma média de 20 por mês, mais o tempo do recebimento que você leva, então a cada 3 meses é mais ou menos esse cálculo que você vai fazer ali, ah não, eu recebo todo mês, recebo toda semana, não, eu só recebo a cada 6 meses, eu trabalhei com diversas pessoas, principalmente importação ou fornecedor é muito difícil, então você põe lá para queimar o produto, vende, acaba o estoque e você infelizmente deixa de vender esse produto porque o fornecedor não consegue te acompanhar, então o valor, o custo que você vai pensar é o mínimo para o giro, para você aguentar até a próxima volta dos produtos também. Outra dica ali no dia a dia, a coleta da transportadora, quando você, claro, quando você está utilizando algo ali fora do tradicional, dos correios principalmente ou fora ali do mercado de envios, você tem renegocia, tem produtos muito grandes, você renegocia ali com transportadores, você tem um flex ali por conta própria, você aluga uma empresa de motoboys, por exemplo, é possível você configurar isso dentro da sua loja, diversos frets para você fazer sentido na sua estratégia e negocia a coleta da transportadora ou você leva até a operação ou faz o inverso. Então o atraso da coleta da transportadora afeta diretamente, nem sempre você tem controle, mas de novo uma margem ali de tempo para você calcular é fundamental nessa etapa, isso aqui confunde as pessoas, você ficar com mais encomendas acumuladas, não só é ruim para a entrega, o prazo do frete, mas também para a operação, é difícil você desvincular da sua cabeça quando tem encomenda parada que você precisa lançar coisas novas, ainda está pensando naqueles que não saíram ainda, então não tem jeito, faz parte do negócio e reviso, me dica, reviso os contratos, sempre renegocie, olha amigo, já estamos batendo aí 100 mil em vendas juntos, preciso de uma atenção maior, então é sempre constante, é sempre um jogo de cintura na liderança de vocês de conversar. Outra dica é principalmente transportadora, a gente está lidando com, geralmente, com a galera que é mais, não é muito escolarizada, é geralmente um peão que está lá para te ajudar, às vezes ele não sabe nem escrever, é muito comum, meu padrasto trabalhava com transportadora, inclusive, então eu conheço bem e geralmente você brigar é pior, então você trazer um bom ambiente, ter um galãozinho de água lá resolve muito essas coisas, ser amigável, brincar, até vou parecer extremamente sexista, mas sim, mulheres que lidam na logística se dão muito melhor, muito, saltam, batem metas extraordinárias por conta dessa relação, se eu, quando eu ia cobrar essa galera era horrível, eu geralmente girava briga, mas quando eu era mulher eles ficavam pequenininhos, baixavam a cabeça, respondiam, então não tem jeito, a gente precisa ser amigo, conversar, ver o que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido, não só como coleta, mas com avarias, com roubo, com tudo isso, a relação do transportador ali também é importante. Como a gente vinha falando também parte da estratégia que a gente vai pautando ali para o nosso dia a dia, o custo do frete também é fundamental, é óbvio que um frete grátis, vende muito mais, como a gente comentou ali, prazos, também define, então não necessariamente o valor mais barato do frete é o principal, às vezes a pessoa tem uma emergência, tem uma antecedência para receber aquele produto, ela está disposta a pagar mais para receber no curto prazo. Então, eu costumo oferecer até duas, três opções de frete dentro do meu site, além do, não só cadastro, a tabela com os correios, mas também uma negociação com uma transportadora, com um flex, com um motoboy, que não só oferece a segurança, mas caso alguém queira até às vezes pagar o dobro para receber no dia seguinte, ele vai pagar e vai preferir comprar com você do que com a concorrência. e também influencia diretamente no abandono do carrinho que eu comentei com vocês, é altíssimo, quando vocês olharem isso, a gente até se surpreende, a gente pegou um projeto recentemente que o que o custo do o rapaz tinha uma meta, uma meta real, cerca de 100 vendas ali mensais, mas ele batia quase 300 vendas no abandono do carrinho, pingavam poucas vendas ali, então a gente fazer a recuperação do carrinho era muito mais fácil e barato do que eu investir em tráfego, divulgação, influenciadores, entusias, qualquer coisa, do que pensar nisso. E o dos principais pontos ali do abandono do carrinho é o frete, ele vai até o final para saber quanto é o cálculo, faz a ponte, tenta passar às vezes no cartão de crédito para ver se tem limite e acaba rejeitando ali, até tem o limite para o produto, mas para o frete não, então a gente tem que ter esse jogo de cintura, pagamento e frete são duas coisas que a gente sempre vai alterar e ajustar no site, é constante você ter uma equipe, até quando você começa a crescer você tem uma equipe de financeiro, uma logística direcionada, não só a equipe, não é só a analista de e-commerce que faz o pedido, a expedição, a embalagem do produto, mas você começa a ter alguém de logística de fato para recuperar isso aqui, para trazer ali um fulfillment, para fazer uma negociação boa com a transportadora e você acaba mudando ali a cada três a seis meses mais ou menos você está fazendo uma gestão nova do frete no seu site. E como que a gente pode cobrar o frete? Maneiras de fazer isso também é um frete fixo, então você precisa ter uma margem, entender uma média ali do seu custo, claro que produtos menores para você fazer um envio ali de SPAC, de SEDEX, é muito mais fácil do que você negociar um móvel, um envio de um móvel dentro de uma transportadora, para você bater essa tabela, então você precisa ter uma média e vou falar até sobre essa margem de risco para você precificar isso e você coloca essa boa diferenciação de enviar para o Sul, para o Nordeste ou lá para o Centro-Oeste, essa pouca diferenciação que alguns casos têm e você põe dentro dessa margem de custo ali dentro do seu produto. Então em alguns casos um frete fixo funciona muito melhor do que um frete grátis de repente e o frete fixo você consegue trabalhar também em promoções, então é mais fácil você colocar uma oferta dentro do seu site de frete grátis quando você tem um cálculo de frete fixo. Se todo mês é R$14,00 no frete, R$14,00 ou R$20,00 ao longo do ano inteiro, no aniversário da loja a gente vai estar frete grátis, porque é mais fácil você trabalhar ali dentro e ter um jogo de cintura para trabalhar isso. Claro que em alguns casos também a gente trabalha diretamente o frete grátis, input ali no valor do produto e também trabalhar frete tanto por itens quanto por produtos, quanto por peso, por tamanho, você consegue definir isso dentro do seu e-commerce. É comum você cadastrar diferentes tipos de logística, diferentes tipos de frete, disponibilizados ali de acordo com cada produto. Então produtos muito grandes você vai avaliar. Então geralmente a gente avalia isso, tamanho dos meus produtos, para você definir uma margem, geralmente você tem três tipos de envio, por tamanho, por prazo, então produtos que você consegue enviar mais rápido. Será que esses produtos aqui eu vou trabalhar mais rápido? Então cadastra um frete exclusivamente para esses produtos que você consegue trabalhar a prazo ou no final produtos que você consegue oferecer um frete grátis ou até mesmo um frete fixo. Então geralmente é mais ou menos esse jogo de cintura e você tem os três cadastros, três tabelas de frete, posso integrar com uma ferramenta como melhor envio, como frete grátis, assim também com uma tabela dos correios para poder trabalhar isso. Então é sempre um jogo de cintura para você garantir se o prazo, por exemplo, está na curva A, então você oferece cada vez mais ali em cima disso e vai pegando margens pequenas do mercado, vou abraçando aqui esse ponto, depois eu penso se vale a pena expandir para o restante da loja, então não necessariamente você precisa ter um frete único para a sua loja, muito pelo contrário, é possível definir e se você tiver retirada na loja você também cadastra lá bonitinho. Então o frete grátis como eu comentei é um dos principais fatores do marketing, é um dos principais fatores de divulgação também, do boca a boca, dos incentivos, da promoção, olha aqui pessoal como que está com o frete grátis, o iFood usou muito disso, olha aqui o desconto, o cupom que eu peguei que dá frete grátis, então funciona bastante e você consegue calcular também por faixa de CEP, você consegue inserir a sua tabela, dentro do correio se você encontra isso aqui, busca CEP, se você jogar no Google agora busca CEP, você consegue colocar escolher a sua cidade, o seu bairro que você quer oferecer, escrever lá, encontrar e ele vai te dar a faixa de CEP do 00000 até o 999 que é referente àquele bairro, referente àquele ponto específico. É assim que a gente configura flex, inclusive, dentro do e-commerce, quando você não tem o valor fixo ou quando você quer que dentro, a sua empresa de motoboys ofereça por determinada região, você quer que apareça esse tipo de opção somente quando for pesquisado dentro dessa faixa de CEP, dentro daquele bairro, dentro daquela cidade, então você precisa criar uma tabela de frete especificamente e cadastrar lá dentro do seu produto também. Aqui, dando uma pincelada aqui no custos variáveis que a gente tem para atingir o markup ideal do nosso e-commerce, geralmente o markup aqui no e-commerce é mais ou menos isso, está de zero a de 65, para a gente ter uma média. Então, se a gente põe, está em comparação com os marketplace, por exemplo, que é plataforma, meio de pagamento, se eu colocar aqui o chargeback, logística reversa, o custo do e-commerce sai muito mais barato. Os outros pontos aqui, a gente também tem tanto custo no marketplace quanto no e-commerce. Só que, na teoria, no mundo ideal é assim, mas na prática é um pouquinho mais difícil. Então, a gente acaba perdendo alguns casos aqui em logística reversa, dependendo do seu segmento. Como eu comentei, a média do mercado, ou seja, os perdidos ali são de 0,5% até 5%, dependendo. Moda, geralmente, tem alto índice de devolução, principalmente dentro dos sete dias ou dentro da garantia, e você precisa fazer uma logística reversa. Então, o custo do frete que foi, que vai voltar, é seu, e você precisa contabilizar isso também no seu markup. Então, o que eu quero dizer com o markup aqui é o custo de se manter uma operação de e-commerce. Mas eu queria trazer, chamar a atenção duas coisas. Primeiro, o bem de pagamento, que eu vou falar com vocês isso aqui urgente, no próximo assunto. aqui também é a nossa responsabilidade e ele pode chegar até 20% ali, dependendo da sua configuração e do que você vem fazendo de estratégia. Então, aqui a gente tem bastante erro também nos custos. O 3% é o mundo ideal, porque quando você começa a ter volume, você vai trabalhar a renegociação. Claro que, na nossa situação econômica atual, a taxa selic lá em cima, o parcelamento está altíssimo. Então, você oferecer parcelamento sem juros no meio de pagamento começa a ser mais difícil. Então, mais ou menos, até 5%, 6% é o mundo ideal hoje que a gente consegue fazer com volume. mais o que eu queria chamar a atenção aqui, com vocês, é a parte de frete e embalagem, com logística que a gente está comentando. O importante também é você calcular o custo do frete, uma margenzinha do frete ali, mais ou menos de 10%, e contabilizando embalagem também. É possível fazer um jogo de cintura? Também, ah, Felipe, eu tenho um custo fixo de embalagem, 2 reais, 1 real, mas eu acho muito trabalhoso, dependendo do seu ponto de quantos SKUs você tem, de quanto é a sua margem, inclusive, para quem tem uma margem muito alta, tem ali um ticket médio de 2 mil, 3 mil, 1 mil reais, aí você trabalhar 10% ali para a embalagem frete, acaba sendo muito alto, mas você embute aqui, porque em alguns casos, o custo do frete, você vai absorver 7%, 8% ali, dentro da operação, e vai sobrar bem pouco ali para a embalagem, então você compensa entre um produto e outro, é por isso que eu prefiro trabalhar com uma margem percentual, já vou mostrar para vocês por que a gente calcula o frete aqui também, e não estou falando de frete grátis, mas já vou mostrar na planilinha, só quero terminar com a logística reversa mesmo, porque você vai passar por isso, como eu comentei, até no exemplo lá do rapaz, vender morango, até ele tem verba ali, tem uma margenzinha de erro que ele já sabe que ele vai ter, a gente precisa se preparar, que faz parte do business do negócio, não tem mágica, não tem surpresa, está no número, então você vai absorver isso também, então o que eu queria falar sobre o frete, que depende muito, isso aqui é até um exemplo, uma tabela ali do custeio da melhor envio, que eu trouxe como exemplo, que o frete ele vai variar, então tem momentos que o frete vai sair mais barato do que foi cobrado pelo cliente, então você acaba ganhando ali uma margem específica, mas geralmente fica dentro ali dos 10% ali que a gente comentou, e vai ter outros momentos índices que o produto vai ser enviado para uma outra região, que na hora de bater o custo na transportadora, no custo final, eles vão te repassar o valor, então você tem essa margem de frete por conta disso, pode variar para cima quanto variar para baixo, e não estou falando de frete grátis, tá, então, é o jogo de cintura que a gente tem ali, e quando a gente calcula frete fixo também, é a mesma coisa, eu tenho uma margem ali de cerca de 10% no frete fixo, também pensando nessa possível variação aqui que pode ocorrer, tá, para facilitar, principalmente nesse início, eu posso utilizar ali plataformas de logística para facilitar, então tem algumas aqui no mercado, e principalmente, mais importante, nesse início, são os préditos mais competitivos, algumas oferecem coleta, cross-doc, tem algumas que tem próprio filme que você pode negociar ali com elas, entregas em todo o Brasil, na maioria delas, elas não só trabalham diretamente com o mercado, com o Correios, mas também com outras portadoras parceiras, tem até uma nova que não adicionei aqui, também é frete fácil, também é da empresa Trey, da Trey Plataforma, que faz sentido vocês avaliarem também, mas a integração e o frete, a sua tabela de frete, por exemplo, dos Correios, vai ser muito menos competitivo com qualquer um deles, que você pode facilitar essa integração, uma automação, por exemplo, no rastreio, então nem sempre o rastreio é automático, às vezes você precisa fazer isso manualmente, você precisa verificar lá no site dos Correios se for entregue, inserir ainda a sua plataforma no processo de pedido, para confirmar, então a tabela facilita nesse processo também, para automatizar o business, principalmente no início. O que eu falo para vocês analisarem, é análise de prazo, SLA e região de destinatário. SLA é acordo, é o contrato, é mais ou menos o retorno da galera que vem falando sobre ele, e você vai analisar tudo sobre isso, se faz sentido para você manter três operadoras, seja Correios, seja mais uma transportadora, seja mais um Flex, esse tipo de coisa, então se você consegue trazer um frete competitivo, qualidade no serviço também é importante, não adianta você ter uma margem de fraude muito grande nessa etapa, e claro, responsabilidade, dependendo da transportadora, é difícil de você lidar, como a gente comentou antes, metas, elas atingem, está estipulado essas metas que vocês conseguem trabalhar, então tudo isso é um ponto para a gente avaliar na escolha, na definição também. Então aqui, até para a gente fazer um jogo, uma brincadeira rápida aqui, na escolha dessas plataformas, fazendo uma comparação, por exemplo, a Frenet tem mais transportadoras do que outras empresas, então quem tem produtos maiores, produtos que dependem, que não passam na cubagem dos Correios, melhor envio, por exemplo, manda bem, em Cancú também trabalha diretamente com os Correios, manda bem exclusivamente só com os Correios, e todas elas têm rastreio ali, por exemplo, que você consegue trabalhar, você precisa avaliar se tem em todos os países ou não, log, por exemplo, são envios locais, funciona como um Flex para determinado empresa, funciona. eu acho mais fácil você encontrar diretamente uma empresa de motoboys que sai muito mais barato do que você chamar a log. Cuidado, eu falei aqui, se você consegue avaliar a responsabilidade, metas e qualidade de serviço, essa empresa de motoboy para te atender. Então, dependendo do seu produto, Felipe, eu tenho produtos grandes, eu tenho produtos pequenos, uma Frenet junto com uma tabela dos Correios pode te ajudar muito nessa etapa, ao mesmo tempo, trazer um melhor envio também para alguns sentidos. Para quem vende daqui do Sudeste para o Nordeste, começa a ser muito mais caro, então você precisa ter esse jogo de cintura, de pegar uma transportadora só para o Nordeste, por exemplo, só pela região. Então, tem que ter esse jogo de cintura constante, você vai avaliar, como eu comentei lá, por tamanho, por prazo e por preço e definir ali depois o que você vai precisar. as transportadoras também trazem ali, você lidar diretamente com transportadoras também é interessante, até trazendo alguns exemplos ali, a Rodonóvis tem crescido bastante nessa etapa, Transpaulo, só em São Paulo, que atinge de São Paulo para fora, Sudeste, mais ou menos ali, então tem outras ali no mercado, que você pode lidar com elas também para um frete competitivo, eu trabalhei muito com móveis, móveis pesados de aço, por exemplo, então a gente tinha que ter uma equipe de logística para negociar sempre o frete, para ligar em três, quatro empresas para saber qual era o frete mais competitivo, às vezes eles já estão enviando para lá, vai ter um caminhão saindo daqui para o Amazonas, coloca a minha encomenda mais aí para a gente fechar um desconto menor, eu fecho com você, você paga mais ali com o motorista, então tem que ter esse jogo de cintura porque elas, dificilmente, as transportadoras têm uma relação tecnológica ali para você fazer isso de forma automática, então você começa a precisar demandar de uma equipe e de acordo com o seu business também, envolvido nessa etapa. Para a gente caminhar para os finalmentes ali, quis trazer diversos fretes, mais o Fulfillment também que a gente sempre ouve falar, que é uma operação próxima ao cliente, não necessariamente é um ponto de view seu, pode ser terceirizado, pode ser alugado, pode ser uma extensão do CNPJ, uma filial que você vai abrir no seu nome para abrir uma nova empresa, de acordo com o seu crescimento e, claro, até mesmo de entrada, a gente tem diversos mentorados que já começaram com o Fulfillment, tem uma empresa que é a sede no Rio de Janeiro, a equipe, atendimento, fica ali, mas todo o Fulfillment faz toda a entrega, armazenagem de produtos aqui em São Paulo, eles nem se envolvem ali com os produtos de forma final, então tudo depende da balança, mas o ponto que é para você utilizar, atingir fretes para o Brasil inteiro, você precisa começar a abraçar o Fulfillment em algum momento, nem que você espere um ano, ou tenha um funcionamento confortável, mas você está em São Paulo, você quer enviar para o Nordeste, você precisa ter o Fulfillment no Nordeste de alguma forma, e, claro, você tem empresas que façam isso, se você jogar no Google, você vai encontrar diversas, não trago nenhuma específica, porque varia muito do seu negócio quanto ao serviço que essa empresa presta, às vezes eles fazem só embalagem, às vezes não, se você já manda diretamente embalagem armazenada, eles só guardam e depois enviam, então depende muito da sua necessidade, tem empresas especializadas em cosméticos, por exemplo, produtos ali de perecíveis, que você precisa avaliar e ter esse jogo de cintura, mas não tem segredo, então, por exemplo, a Magazine Luiza utiliza mesmo as próprias lojas físicas como o Fulfillment para sair dali de levar produtos de um ponto a outro, até mesmo com o estoque da própria loja, que é um ponto interessante, se o seu negócio precisa de um showroom, por exemplo, se móveis, por exemplo, você pode expandir e utilizar não só como operação, e você percebe que esse jogo de cintura na gestão a gente vai ganhando valores, eu não abro uma loja no Ceará para poder vender e ela se pagar, não, eu considero ela como o Fulfillment, um custo englobado dentro do meu e-commerce para eu ganhar em frete, que a gente falou sobre o frete competitivo, ao mesmo tempo ela gera um lucro na própria loja, ela se vende, ela entra uma grana ali, então tem todo um jogo de cintura, eu não faço diretamente pensando nessa estratégia, é tudo como mais canais de venda para a gente crescer nessa etapa, outra dica e fiquem atentos também dentro do cadastro do produto, dentro lá do seu site, que eu vejo eu pego diversos sites que cadastro, ah, só integrei com a plataforma e não configurei, então toda a configuração, como eu comentei, você configura tudo, desde quantidade de frete, valores mínimos que você vai trabalhar, assim como os prazos também, então se você tem a pronta entrega, você consegue melhorar aqui o prazo, então você consegue adicionar lá tempo de expedição para zero dia, vai sair no mesmo dia, vai sair no dia seguinte, coloca algumas horas, tempo de separação, alguns casos, tem tempo de produção, você precisa ressaltar isso, deixar muito bem esclarecido lá, porque o cliente compra nesses casos, fica esperando lá e demora 30 dias para chegar, então aí como que é essa relação, deixa muito claro, anota, e não deixe de pensar também no tempo de expedição dentro da sua loja. Certo? Como eu comentei, a logística é uma melhoria contínua dentro do seu site, você faz isso a cada elevação do negócio, a cada nova oportunidade, sair um benefício, um novo braço da empresa, e você vai pensar de novo em rever o seu frete, sempre antes da Black Friday, começou a chegar em setembro, já faz o levantamento do frete para saber qual vai ser o seu custo na Black Friday, qual vai ser o levantamento, de repente um site com o frete grátis na loja inteira, também faz parte da estratégia Black Friday. Para quem tem frete altíssimo, vende imóveis, o frete custa R$800 ao longo do ano inteiro, economia de R$800 na Black Friday acaba sendo mais importante do que um desconto de 30% a 40% de repente, então façam esse levantamento constantemente, renegociem para vocês não perderem só imagem do e-commerce, mas também para vocês ganharem e serem competitivos, certo? Era isso que a gente tinha aqui no nosso tempo para falar sobre logística. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí